Música Quem é mãe é mãe Eu sou uma Italian mama Torlone Defendo Pego pelo cangote E o cara tem 33 anos Ah, eu sou boa sogra Eu tenho sorte Papai só me mandou uma nora bacana pra chuchu Olha, acho que as lembranças que eu tenho da minha mãe Ela sempre me mandando fazer alguma coisa que eu não tinha pensado em fazer Minha mãe me apresentou os Beatles, os Rolling Stones Me apresentou a dança, o balé, o teatro Era... é a minha mãe Monado, ela se tá viva, graças a Deus O meu pai também, então eles ficam sempre me empurrando pra frente Ser mãe é a parte mais Tranquila, mais leoa Mais... Quentinha Música